E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando essa semana chuvosa? Alargou tudo, inundou rua, inundou casa. Esses dias eu recebi um vídeo no zap zap, não é esse tipo de vídeo que você está pensando, dessa tia zona aí descarregando lixo na enxurrada como se fosse um delivery. Que merda é essa? O nosso Brasil baronil está produzindo lixo em níveis de países de primeiro mundo, mas o nosso padrão de descartes não tá muito lá essas coisas, né? Você já parou pra pensar na quantidade de lixo que você produz por dia? E eu não tô falando daquele peixe japonês que você descarrega na privada. São mais de um quilo por dia, 387 quilos de resíduos por habitante por ano. A gente tá tipo Croácia, Hungria, só que não. Em padrões de descartes a gente tá mais parecido ali ó, com a Nigéria. Uma análise feita pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ou tá nome cumprido, mostrou que a geração de lixo aqui no nosso país avançou 5 vezes mais do que o crescimento populacional entre 2010 e 2014. Isso porque os políticos não foram contabilizados nesses tudo aí. São mais de 78 milhões de brasileiros sem acesso à destinação correta do lixo, somados com pessoas do tipo dessa tiazona que tá pouco se fuda. Que deselegante. Totalmente deselegante. Resumidamente, lixos são todos os resíduos gerados pela atividade dos homens, considerados sem utilidade ou que entrou em desuso. Mas será que tudo que a gente joga fora é lixo? 30% de todo lixo brasileiro podia ser reciclado, mas somente 3% chega na reciclagem. Estudiosos dizem que essa produção de lixo está intimamente ligado com o avanço da tecnologia e do consumismo. Celulares, TVs, geladeiras, brinquedos que vêm dentro de oito caixas e cinco embalagens. Esses produtos que estão sendo desenvolvidos para não durar tanto tempo assim como antigamente. Por que será? O descarte se faz necessário e a compra por um novo é a única solução encontrada por você que troca de telefone celular a cada seis meses. Só que quem acaba se lascando com esse passivo é a natureza que recebe esses materiais compostos por peças de decomposição lenta ou tóxicos. Pra você ter uma idéia, uma fucking pilha consegue contaminar cerca de 20 mil litros de água. O lixo é um fenômeno exclusivamente do homem. Na natureza não tem esse negócio não. Tudo cá no chão é decomposto, transforma em minerais, elemento de renovação, de reconstrução da floresta e assim vai. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Agora pensa comigo, são 20 milhões de toneladas sendo descartados na rua, todo dia e no nosso país. O melhor mundo seria aquele sem a geração de resíduos. Mas ainda não tem como. Porém a tal da reciclagem chega aí com uma alternativa muito bacana pra gente começar a fazer alguma coisa. Ao invés de ficar só reclamando. A separação do lixo doméstico além de ajudar a aliviar esses lixões e aterros sanitários ajuda a economizar recursos naturais. E gera renda por uma grande parcela da população que depende da reciclagem desses materiais. Não mistura reciclado com orgânico tipo casca de fruta, legume, resto de alimento. Isso aí você faz uma composteira. Papel, vidro, plástico. Coloquem em sequinhos separados. Não é tão difícil assim. Fato. A reciclagem de uma latinha de alumínio economiza energia suficiente para manter ligado uma tv por três horas. Um quilo de vidro quebrado reciclado dá pra fazer um quilo de vidro novo. E esse vidro novo quebrado reciclado dá pra fazer mais um quilo de vidro. Vidro não acaba. Ele vira vidro que quebra e vira vidro de novo pra sempre. Amém. Então o que você acha de você começar a tratar o lixo de ontem como resíduo de hoje? Repense. Reutilize. Recicle. Reuse. Reduza. Só não seja indiferente. Que burro. Isso porque eu nem falei do... Isso porque eu nem falei do tal do lixo espacial lá de 18 mil negócios voando na terra e 3% desse serve pra alguma coisa. Então a gente suja dentro, a gente suja fora do mundo porque nós somos foda. E é isso. Bora. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixe aqui nos comentários aqui embaixo e não se esqueça. Curte aí. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo. Fique à vontade.